Na sessão ordinária de quarta-feira, dia 31 de maio, na Câmara Municipal de Lauro de Freitas, o vereador Augusto César fez a indicação da ampliação no sistema elétrico no Parque São Paulo, localizado na Itinga. Segundo o vereador, a expectativa é que nos próximos seis meses haja melhorias no sistema de eletricidade local. Na realidade, um primeiro benefício logo é que as pessoas teriam energia, que hoje não tem. Porque à medida que começam a cair chuvas, praticamente durante o dia, em 24 horas, as pessoas passam cerca de três, quatro vezes ao dia a energia indo e voltando, indo e voltando. Isso não pode num bairro, hoje, próximo da capital, município que tem mais de 200 mil habitantes, o bairro, hoje, que já é bairro do Parque São Paulo, nós temos cerca de hoje quase 15 mil pessoas. Quer dizer, essa rede que tem hoje no Parque São Paulo, com apenas um transformador, atende essa população de 15 mil pessoas, desde a época que tinham mil pessoas. O que nós estamos solicitando é que faça ampliação dessa rede, graças a Deus, em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, na pessoa do nosso grande amigo Tom, ele que faz o trabalho da iluminação, já disse que entrou em contato com a Coelba, e a Coelba se sensibilizou, já tem algumas reclamações, e nós temos um abaixo assinado com essas pessoas e apresentamos. Espero que nos próximos seis meses atenda essa comunidade, que cerca de 15 mil pessoas, num total de mais ou menos umas 8 mil famílias e residências que tem nesse local, vão ser atendidas e minimizados o problema. Música Música Música